Olá, graça e paz! Sou o pastor Carlos Fernandes da Comunidade Batista. É uma alegria estar agora, neste momento, falando com você na sua casa. Eu quero te fazer um convite. Venha participar das celebrações da nossa igreja aos domingos, às 18h30. Nós estamos ali na Avenida T5, quadra 3, lote 12. Nós queremos edificar famílias fortes. Nós queremos ajudar você e a sua casa a ser uma família cada vez mais saudável. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 11, no versículo 7, que pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Perceba bem, pela fé, Noé salvou a sua família, obedecendo a Deus. Ele construiu uma arca para a proteção de um grande dilúvio que aconteceu. E Noé fez a diferença porque ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que estava vivendo completamente fora dos planos de Deus. Noé fez a diferença salvando a família dele na construção daquela arca. E eu queria que você observasse duas coisas sobre a vida de Noé. Ele constrói uma arca no meio de um deserto. Ele é uma pessoa que obedeceu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E outra questão muito importante sobre Noé. Ele não parou, ele perseverou no caminho da fé. Ele levou 100 anos para construir a arca. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm desistido de suas famílias. Têm desistido das suas casas. Simplesmente porque têm tido uma fé que não é a fé verdadeira, a fé que vem da palavra de Deus. O nosso desafio como igreja é ajudar você e a sua casa a serem uma família saudável. Uma família que seja capaz de enfrentar qualquer dilúvio. E sair ilesa, sair cada dia mais radiante, em harmonia, cheia de amor e de plenitude de vida. Venha participar conosco. Nós estaremos te esperando. Nós queremos que você e a sua casa sirvam ao Senhor pelo caminho da fé. Deus te abençoe. Venha para o Camelota do Boquei. O seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança. Com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Ayanguera, no Praça A. Somos o consórcio Realiza. Sabendo da necessidade de compras da igreja e crédito restrito junto aos bancos, a Realiza disponibiliza uma linha de crédito específica para igrejas e membresia. A Realiza é uma empresa sólida e conta com uma equipe qualificada para atendê-lo. Conheça o consórcio oficial para igrejas. Venha para o Esquina Gourmet. O vestibular de medicina Faculdade Alfredo Nasser já é uma história de sucesso. Aqui tem a estrutura e profissionais capacitados para eu ser um grande médico. É a realização de um sonho estar usando esse jaleco. De fato, a Faculdade Alfredo Nasser é o caminho para que todos possam alcançar uma excelente carreira profissional. A Faculdade Alfredo Nasser faz a diferença. Primeiro lugar no ranking universitário Folha 2016. Faculdade Alfredo Nasser. A nossa faculdade.